Pedala Pedala, pedala, pedalinho Pedala, pedala Pedala, pedala, pedalinho Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe bem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe bem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho Me leva pra longe, bem devagarinho O mar tá bonito, tá cheio de caminho Pedala, 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 pedalinho A CIDADE NO BRASIL 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 De noite e de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menina, ei menina Larga de sul, lagartixa Que nessa cirana o mundo inteiro Ele nasceu, ele nasceu Quando numa vez tinha um tato bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mar Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa cirana o tato bolinha Virou bolão, 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 bolão Deixa de manhã, de noite e de dia Toda criança diz que tudo é seu Ei menina, ei menina Larga de sul, lagartixa Que nessa cirana o mundo inteiro É meu, é seu, é meu, é seu Como numa vez tinha um tato bolinha Mas outra vez nasceu um monte de mar Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa cirana o tato bolinha Como numa vez tinha um tato bolinha Mais outra vez tinha um tato bolinha Mas outra vez nasceu um monte de irmãos Mais um amigo, mais a prima O colega, a vizinha E nessa cirana o tato bolinha Virou bolão, 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 bolão E nessa cirana o mundo inteiro Minha, você, é meu, é seu E nessa cirana o tato bolinha E nessa cirana o mundo inteiro Minha, você, é meu, é seu E nessa cirana o tato bolinha